1, 2, 3, gravando! Vamos realizar a sequência com 5 recuos. 4. 4. 4. Vamos realizar a sequência fazendo 5 recuos. 1, 2, e não é 5, é 4. Fazendo 5 recuos para trás. Agora vamos realizar a sequência fazendo 5 recuos para trás. 1, 2, 3, 4. O recuos tá no alto. A Klau sai voando, né? Eu jogo a Klau, peraí. Ai, prof, tá difícil. Peraí. Vamos realizar a sequência com cinco recuos para trás. Vamos iniciar a próxima sequência realizando cinco movimentos. Vou dar um branco agora na minha cabeça. Tem que lembrar de recuo. Não foi no pé? Tem um branco na cabeça, não foi no pé? Meu Deus do céu. Nossa sequência começa com a coreografia. A coreografia começa... Um, dois, três... Aí vamos para a farida. Fazendo o shim. Levando as mãos até embaixo. Levanta as mãos lateralmente. Continuando fazendo o shim. Na ponta dos pés. Desce as mãos lateral. Faz novamente. Levando as mãos. Levanta as mãos lateralmente até em cima. Meia lua para o lado esquerdo e meia lua para o lado esquerdo e meia lua para o lado esquerdo. Lua para o lado esquerdo. Tinha que ter um texto para ler. Lua para o lado esquerdo. A altura dos pés... Isso, Renata, demora! A altura dos pés, tipo... A altura do ombro vai descendo as mãos, bem baixo, sobe na altura dos pés... Ai, gente! O circo faz essas coisas, o circo faz dançar, ó! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri